Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do concurso da PM Bahia 2023. Eu sou o professor Marcão e de uma forma muito tranquila vamos corrigir essa prova. Espero de coração que você tenha mandado bem. Estamos já recebendo aqui vários comentários aqui, melhor dizendo, várias mensagens nas nossas redes sociais dos nossos alunos. Alguns deles gabaritaram a prova e a maioria mandou muito bem. Então, de coração, eu espero que você também, caso você não seja nosso aluno, que você também tenha tido um resultado bacana. Então, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e ir para cima deles, para cima da FCC. Vamos lá, primeira questãozinha na tela. Olha aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso para os nossos alunos, que o aluno tem que interpretar. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A sequência de três figuras a seguir é formada com palitos de fósforos, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior. Aí todo mundo está vendo aí a sequência. O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20 é... Então, analisando aqui a quantidade de palitos de cada figura, percebemos que essa sequência forma um APA. Olha que interessante. Na figura 1, se você contar aqui, temos cinco palitos. Na figura 2... Na figura 1, temos cinco palitos. Na figura 2, temos oito palitos. E na figura 3, temos onze palitos. Então, está aumentando, está aumentando constantemente. Vou colocar aqui, 5, 8, 11, e assim sucessivamente. Então, ficou muito claro que a partir do segundo, está aumentando constantemente. Quem é o oito? O oito é o cinco mais três. O oito é o cinco mais três. Quem é o onze? É o oito mais três. E assim sucessivamente. Então, essa sequência aqui é uma APA, é uma progressão aritmética. E nessa questão de progressão aritmética, ele está querendo saber o quê? A soma. A soma de todos os palitos, até a vigésima segunda. Até a vigésima, perdão, figura. Então, eu já identifiquei ali. Eu já sei qual é o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Ele quer a soma. Ele não quer a quantidade de palitos até a figura 20. Então, ele quer a soma de todos os palitos. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. O nosso processo é assim, no nosso curso. Interpretou, resolve. Para resolver, eu tenho que usar aqui a fórmula da soma dos termos de uma APA. Beleza? Então, para resolver, eu tenho que usar a fórmula da soma dos termos de uma APA. E como é que é essa fórmula, Marcão? Vamos lá. Soma dos termos. Macete, bisu. É o último, mais o primeiro, vezes a metade. Simples assim. É o último, mais o primeiro, vezes a metade. O primeiro eu já tenho. O primeiro eu já tenho. Falta encontrar o último. O último termo que eu preciso é o vigésimo. Por quê? Não é até a figura 20? Então, eu preciso do vigésimo termo. Eu preciso do A20. Qual é a formulazinha do termo geral para encontrar o A20? É o A1 mais 19R. Aplicando ali a formulazinha, eu encontro esse cara. A20 vai ser igual ao A1, que é 5, mais 19R. Ou seja, 19 vezes 3, porque não está aumentando de 3 e 3. Fazendo aqui a continha, ficaríamos com 5, mais 57. 5 mais 57 vai dar 62. Então, o último termo, o vigésimo termo, seria o 62. Agora sim, tem como eu encontrar a soma. Eu preciso do primeiro e do último. San Barilovi. Deixa até eu sair daqui. Como é que vai ficar ali a formulazinha? Soma dos 20 vai ser igual ao último, que é 62, mais o primeiro, que é 5, vezes a metade. Qual é a metade de 20? 10. Ah, Marcão, entendi. Então, se fosse 30, a metade seria 15. Se fosse 100, a metade seria 50. Exatamente isso. Ah, Marcão, e se for 20? Zero trauma. Por exemplo, 11. Se fosse 11 termos, qual é a metade de 11? 5,5. Você iria multiplicar por 5,5. Então, independente de ser par ou ímpar, você vai multiplicar pela metade. Aí ficou fácil, é só correr para o abraço. 62 mais 5 vai dar 67, vezes 10, 670. Então, gabarito aqui, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, estava tudo lá no nosso curso. Tem até uma questão parecida com essa que eu coloquei no curso. Quem foi aluno sabe. Então, essa questão aí, zero trauma. Vamos lá. Passamos aí para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um setor administrativo recebeu 150 caixas de equipamentos que são distribuídas para três grupos de funcionários. Sublinhar para interpretar. O primeiro grupo deverá receber 30 caixas a menos do que o segundo. O terceiro grupo, a metade do valor que vai receber o segundo. O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e o terceiro grupos juntos é... Então, analisando aqui, é uma questão que envolve problemas. É uma questãozinha de problemas envolvendo equações. Vai ser um probleminha que envolve aí equações. E nessa questão, nesse probleminha, ele está pedindo o quê? Ele quer a soma do que tem na primeira e do que tem na terceira. Ele quer saber o número de caixas da primeira junto com o número de caixas da terceira, do terceiro grupo. Então, beleza. Já analisei a questão, já interpretei. Por isso que é método dos 50. Se interpretando a questão de forma correta, você já tem metade do exercício. Porque eu já sei qual é o assunto, é um problema. Envolvendo equações, já sei qual é o assunto. E já sei ali o que o problema está pedindo. O primeiro e o terceiro. E depois eu somo. Vou encontrar o que tem no primeiro. Vou encontrar o que tem no terceiro. E depois eu vou somar. Então, já tem aí um caminho. Beleza, já tem aí um caminho. Agora, vamos lá. Interpretou. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Então, para resolver esse tipo de probleminha, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar a técnica TTE. O que é o TTE? Transformando textos em equações. Então, é estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto nosso aluno do curso da PM Bahia, estudar, revisar e exercitar, ele já sabe. Para resolver um probleminha, eu tenho que usar a técnica TTE. O que significa TTE? Transformando textos em equações. Então, eu vou tirar do português. Vou passar da língua portuguesa para a matemática. Em outras palavras, eu vou transformar tudo isso em equações. Então, vamos lá. São três grupos. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, vamos lá. Olha aí a linguagem. O terceiro grupo tem a metade do valor que vai receber o segundo. Então, malandramente, eu vou chamar o segundo de 2X para fugir da fração. Ah, Marcão, eu poderia chamar de X e X sobre 2? Eu fiz assim. O tio Lele fez assim. Beleza, não está errado. Só que se você fizer assim, vai te dar mais trabalho. Então, qual é a malandragem? Para fugir da fração. Eu vou considerar que a segunda, o segundo grupo, eu vou chamar aqui de 2X. 2X. Segundo grupo de 2X. Então, se o segundo é 2X, o terceiro é X, é metade. Olha como ficou mais bonito. Eu fugi da fração. Legal? Malandragem de prova. Aí, depois, ele vai falar lá em cima que o primeiro grupo receberá 30 caixas a menos que o segundo. Opa! Passando para a linguagem matemática. Transformando essa informação em uma equação. 30 caixas a menos que o segundo. Então, vai ser 2X menos 30. Acabou. Agora, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Eu vou somar tudo. Deixa eu voltar para o meu cantinho. Depois, eu saio novamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar tudo. Vai ficar 2X menos 30. Vai virar uma equação. Mais 2X. Mais X. Isso tem que ser igual a quanto? Total. Que é 150. Somebody love. 2X mais X mais X mais X vai dar 5X. 5X menos 30 é igual a 150. 5X é igual a 180. 180. X vai ser igual a 180. Dividido por 5. Que vai dar 36. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do X. Mas, se eu tenho o X, eu tenho tudo. Ele quer saber o que na questão? Ele está pedindo aqui. O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e terceiro grupo. Então, primeiro. 2X menos 30. Terceiro. X. Então, vamos lá. Se eu somar ali. Se eu somar aquilo ali. Vai dar 3X menos 30. Esse é o total de caixas em função de X. 3X menos 30. Só que aí eu vou substituir. Eu tenho o valor de X. Então, vai ficar 3 vezes 36. Menos 30. 108. Menos 30. Vai dar 78. Então, elas juntas teriam 78 caixas. Então, gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, também zero trauma. Tinha tudo lá no nosso curso. Beleza? Então, vamos lá. Zero trauma. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Vamos lá. Repetição. Em um fornecedor de uniformes, três camisas e duas calças custam juntas R$ 455. Um conjunto de calças e camisas do mesmo tipo custa R$ 190. O preço em reais para a compra de duas camisas e uma calça é... Então, de novo, estamos diante de um probleminha. Só que agora vai envolver aqui um sistema de equações. É um probleminha. É um probleminha. Só que agora envolve o sistema de equações. Beleza? E ele está querendo saber o que aqui na questão? Ele quer saber o preço de duas camisas e uma calça. Legal? Então, vou chamar a camisa de A. Vou chamar o preço da camisa de A. E o preço da calça de B. Beleza? Então, vou aplicar aqui novamente, como é um problema. Para resolver, eu vou aplicar novamente o TTE. Só que para aplicar o TTE, eu vou usar as letras A e B. Para montar as equações, eu vou usar agora as letras A e B. O A. Repetindo, o A é a camisa e o B é a calça. Então, passando para a linguagem matemática. Três camisas e duas calças custam R$455,00. Então, 3A mais 2B é igual a R$455,00. Depois ele fala uma calça mais uma camisa, ou seja, um B. Uma camisa e uma calça. Custam R$190,00. Beleza? Está na ordem inversa do que ele falou, mas não vai influenciar. Está só para ficar a letra, cada letra embaixo de cada letra. A embaixo do A e o B embaixo do B. Então, uma camisa mais uma calça é igual a R$190,00. Então, formamos aqui um sistema. Só que aí, qual é a malandragem que nós ensinamos aqui para os nossos alunos no curso? Resolver o sistema através do método da Mulher Maravilha. Vamos aplicar aqui o método da Mulher Maravilha. Aqui a letra A, a primeira letra que aparece. Eu vou montar uma continha. A, que é a primeira letra. A é igual. Eu vou armar uma continha. Menos em cima, menos embaixo. Como é que eu vou formar essa continha? Através do V. Através do V. Através da Mulher Maravilha. Preste atenção. É bem mecânico. Começar aqui. Primeira perninha. Cada perninha dessa é uma multiplicação. 3 vezes 1. Vai dar 3. Terminou embaixo. Fica embaixo. Agora, para completar o V. Vou colocar outra perninha aqui. Aqui. 1 vezes 455. Vai dar 455. Terminou em cima. Fica em cima. Quem vai, volta. Mulher Maravilha. 190 vezes 2. Vai dar 380. E 2 vezes 1. Vai dar 2. Aí, é só correr para o braço. 455 menos 380. Vai dar 75. 75 dividido por 1. Que vai dar 75. Então, eu já achei quanto custa uma camisa. Agora, eu vou encontrar quanto custa uma calça. Pô, se uma camisa mais uma calça custa 190. Então, a calça vai ser 190 menos 75. que vai dar 115. Então, acabou. Eu já tenho aqui o que eu preciso. Então, para matar a questão, é só eu jogar ali. Ele quer saber o preço de duas camisas mais uma calça. Ele quer saber isso daqui. 2A mais 1B. Então, vai ficar 2 vezes 75 mais 115. 2 vezes 75 vai dar 150. Tranquilaço. Mais 115. Isso aí vai dar 265. Olhando ali nas opções de gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Ah, o Marcão fiz diferente. Você fez pelo jeito tradicional. Que a concorrência explica por aí. Lá no nosso curso, a gente explica dessa maneira. Legal? Que é muito mais rápido. Porque é mecânico. Você vai multiplicar na ida e vai multiplicar na volta. Vai montar a continha e vai correr para o braço. Isso aqui você não tem que pensar. Tá? O método da Mulher Maravilha você não tem que pensar. É só você armar e executar. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Ó. Sublinhar para interpretar. Pétodo 250 neles. A prova foi muito tranquila. Ó. O comprimento da aresta de um cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado. Que é a base de uma pirâmide quadrangular. A medida da altura é o dobro do comprimento do lado de sua base. A razão entre o volume do cubo e da pirâmide é Então, é uma questão de geometria espacial que envolve a ideia de volume. Legal? E eu preciso descobrir aqui, obviamente, o volume do cubo e o volume da pirâmide. Beleza. Já interpretei a questão. Interpretor resolve. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Pô, tem que usar a fórmula. Aqui não tem jeito. Volume tem que decorar. Papo reto. Tem que decorar. Tem que memorizar as fórmulas. Só que aqui, malandramente, eu vou jogar o valor. Eu vou considerar que a aresta do cubo seja igual a 2. Então, baseado nisso aqui, eu mato a questão. Vou considerar que a aresta do cubo seja igual a 2. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo. Então, vai ser 2 ao cubo que vai dar 8. Zero trauma. Volume da pirâmide. Volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado. Então, vai ser A ao quadrado. A área da base vai ser A ao quadrado. Vezes a altura. Só que volta lá no problema. Ele fala que a altura é o dobro do lado da sua base. Só que o lado da base é igual a aresta do cubo. do lado da base é igual à aresta do cubo. Então, a altura vai ser igual a 2A. Isso aí dividido por quanto? Por 3. Então, ficaremos aqui com 2A ao cubo dividido por 3. Só que o A vale quanto? 2. Vai ficar ali. 2 vezes 2 ao cubo sobre 3. Isso daí vai dar 16 terços. Aí, família linda, um abraço. Razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Então, volume do cubo, 8. Volume da pirâmide, de 16 terços. Tieteteca, né? Deixa eu sair daqui. Repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 8 vezes 3, 24. Dividido por 16. Simplificando, poupou por 8. vai dar 3 meios. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha também no azeite aí, né? De geometria espacial. Também muito tranquila. Passamos para a próxima questão. Claro. É muito tranquila. desde que você saiba aí as fórmulas, né? Tem que saber a fórmula. Se você não sabe, aí realmente fica complicado. Mas vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Placas para identificação de veículos deverão conter quatro letras distintas. Se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser reproduzidas, Z. Então, vamos lá. Analisando aqui, é uma questão de análise combinatória. Uma questãozinha clássica de análise combinatória. Como é que eu sei que é análise combinatória? Pela característica. Formação de grupos numéricos. Então, sempre que você quiser formar grupos numéricos, dentro de quais contextos? Senhas, códigos, placas de automóveis, números de telefone, esse contexto numérico ou alfanumérico, a questãozinha é de análise combinatória. Então, sempre que você tiver esse contexto numérico ou alfanumérico, a questãozinha será de análise combinatória. Beleza. E para resolver esse probleminha que envolve a ideia de placas, nós utilizamos o PFC. O que é o PFC? É o princípio fundamental da contagem. Onde a ideia aqui é nós utilizarmos as possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa. Então, a palavra-chave aqui é placa. Então, falou em placas, o cara falou em PFC, falou em análise combinatória, falou em PFC. Então, vamos lá. Quatro letras. Está aqui. Essa daí foi a mais fácil da prova. Então, eu vou usar aqui X, Y, Z e W. Então, eu tenho aqui quatro possibilidades. Então, para a primeira posição eu teria quatro. para a segunda eu teria três. Para a terceira eu teria duas e para a última eu teria uma. Então, multiplicando aqui, vai lá, quatro vezes três é doze vezes dois é vinte e quatro. Ele falou aqui quatro letras distintas. Então, essa daí foi tranquilaça. Gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Show? Essa daí você não podia errar. Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles. A soma das raízes da equação é? Então, agora é uma questão que envolve a ideia de polinômios. Envolve aqui a ideia de equações. E para resolver uma equação na forma fatorada, como está aqui, é muito simples. Basta você pegar cada termo e igualar a zero. Então, está na forma fatorada, pega cada termo e iguala a zero. primeiro termo aqui é o x. Então, a primeira raiz seria x igual a zero. Próximo termo, x menos 1. Então, vai ficar x menos 1 igual a zero. x igual a 1. Então, esse seria o valor da outra raiz. x mais 3. x mais 3. x mais 3 igual a zero. x igual a menos 3. Menos 3 seria a outra raiz. x ao quadrado mais 16 igual a zero. x igual a mais ou menos a raiz de menos 16. então, isso aqui é uma raiz imaginária. Então, nesse caso aqui não existe raiz real. Então, o que vale aqui para a gente é o zero, o 1 e o menos 3. Então, somando zero mais 1 e menos 3, isso daí vai dar menos 2. Olhando ali, gabarito letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? cara, essa prova aí para mim de boa. O cara que estudou ela foi uma prova tranquila. Caiu um pouquinho de cada assunto mas caiu o básico. Então, se você estudou o básico de cada assunto você conseguiu safar. Beleza? Vamos lá. Método 250 para cima deles. Uma rampa será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção que está a 2,5 metros de altura em relação ao nível do terreno. Decidiu-se a inclinação da rampa deve ser de 30 graus em relação ao nível do terreno. O comprimento dessa rampa será questãozinha aí de trigonometria. Questãozinha de trigonometria. Para achar o comprimento dessa rampa técnica R o que eu tenho que fazer para achar o comprimento dessa rampa? Vou ter que usar aqui as razões a ideia das razões trigonométricas que seria seno, cosseno e tangente. Nesse caso aqui eu vou usar o seno. Vamos lá. Fazendo aqui o desenho. Mostrei aqui a rampa. aí ele fala que está em uma altura de 2,5 metros e faz um ângulo aqui de 30 graus. Então, para resolver eu vou usar aqui o seno. Poderia usar aqui o seno que é uma razão trigonométrica. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que tem um macete que você faz essa questão em um segundo. O lado oposto ao ângulo de 30 vale sempre a metade da hipotenusa. E a hipotenusa é exatamente o comprimento da rampa. Então, se o lado oposto vale 2,5 significa que a hipotenusa vale 5. Ela vale sempre o dobro. Então, gabarito letra B. Aí, a galera que gosta da razão trigonométrica seria seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai dar a mesma coisa. Só que aqui tem o macete. Repetindo, oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. hipotenusa pode ser quanto? 5. Legal? E para finalizar nossa última questãozinha. Vamos lá. Está acabando, sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Num terreno retangular com 80 de comprimento e 60 de largura, duas áreas triangulares foram demarcadas para plantio, como mostra a figura. O comprimento de um dos lados de cada triângulo é 20. A área da parte restante do terreno é em metros quadrados. Então, aqui é uma questãozinha de área, né? É uma questãozinha sobre área. Para resolver qualquer questão de área, tem que saber a fórmula. Então, não tem jeito. igual lá no volume. Área e volume, cara, tem que decorar a fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou achar essas duas áreas aqui, de vermelho, e vou subtrair do total. Pronto, é isso. Vou achar essas duas áreas e vou subtrair do total. Aqui é 80 por 60, não é isso? 80 por 60. Essa seria a medida do terreno. Então, a área total, a área total aqui do terreno seria 80 vezes 60, vai dar 4.800. Área 1, né? Vou chamar essa área aqui de área 1 e essa área aqui de área 2. Área 1 e área 2. Área 1 vai ser base vezes altura sobre 2. Vou cortar aqui, Poupou, vai dar 10. Vai dar 10, 10 vezes 60, vai dar 600. área 2 vai ser base vezes altura sobre 2. O que que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão. Poupou, vai dar 800. Vai dar 800. 4.800. Então, a área pintada de preto, que é a pergunta, vai ser igual a 4.800 menos 1.400. 4.800. Fazendo aqui a continha, né? Menos 4.800. Isso aí vai dar 3.400. 4.800. Vou ler no gabarito. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa correção acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a correção da prova da PM Bahia. Quem foi nosso aluno sabe, olha aqui o relato, um dos relatos que nós recebemos. Mestre, olha só, isso aqui que é o nosso combustível. Mestre, questão igualzinha a que o senhor colocou no curso dos palitos. Olha isso. Então, esse é o nosso combustível e isso mostra que estamos no caminho certo. Então, se você está se preparando para o próximo concurso da PM Bahia, se você vai se preparar para o próximo concurso, se você não foi bem, cara, está aí o nosso curso e esse curso vai te levar, com certeza, vai te levar a sua aprovação. Vai levar para a sua aprovação. Esse é o curso que vai te dar o caminho certo para você ser aprovado e gabaritar essa prova. Olha o que nós oferecemos no curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática completo, suporte tirar dúvida do aluno e mais três bônus. Um e-book de matemática, um curso de correção de provas e mais seis meses de acesso totalizando um ano. E mais um bônus surpresa. É isso aí. Que é um cronograma de matemática para você sair do zero e gabaritar em apenas dez semanas. Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos ali tudo o que nós oferecemos, seu curso sai por mais de mil reais. É porque ainda tem um cronograma, né? Se a gente fosse pagar, se você fosse pagar, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 26,58. Então, não espere sair o próximo concurso da PM Bahia. Comece a estudar agora. Se você não foi bem, caiu na real, caramba, não vou passar. Comece agora. Beleza? Já para se preparar para o outro concurso. Quem chega primeiro, bebe a água mais limpa. Não adianta. Não adianta. Isso aí é da vida. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado aí pela presença de todos. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Está aqui embaixo na descrição, está aí no chat. É só você entrar em contato com a gente. Legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.